E aí galera, boa tarde, meio dia e 30 de 18 de abril de 2015 Vamos passar a saída do estado de Alagoas aqui Vamos passar a divisa aí, vamos pegar agora ali O estado de Pernambuco Aqui vai pra Maceió, nós vamos sentir do Garaymunes, a terra do Nula Tá 34 graus, tá bastante seco, a região aqui é, região do Agreste, nordestino Aí, muito seco pra cá A estrada tá tranquila, boa de viajar Durante o dia, 100%, sem problema Recomendo Esse caminho aqui, não tem melhor É evidente que os recursos são poucos, né? Postos, grandes, grandes pontos de apoio Já é um pouco mais difícil Mas Sempre tem aí, os barraquinhos Milarejo Essas coisinhas sempre tem aí Dá pra se virar Se virar tranquilo O movimento de caminhões é muito pouco, né? Então É a segunda vez que eu tô passando por aqui Por recomendação lá do meu amigo Anderson Renato Lá, que indica esse caminho aí E outros companheiros mais, que eu não me recordo o nome E Eu gostei de vir, eu pedi pra aqui, viu, garoto? E pela 101 lá É legal, tal Você tem mais paisagens, mais movimento Mas é Se você quer viajar mesmo E Ganhar tempo Média E Sem Muito passeio O caminho é esse aqui mesmo Ótimo caminho Não recomendo viajar à noite, né? Nesses Sertão Nordestino aí É Muito ruim de recurso Perigoso Às vezes você pode De noite De encontrar um jumento Aí Um jag No volante E na pista Também Cabrita Na pista E Na virada da pista É perigoso Embora sejam Como vocês estão vendo aí Um retão infinito Que não tem curva Você vê Constantemente Várias cruzes Marca de caminhão Tombado Caminhão que pega fogo Queima É Não é raro não É bem comum Você ver pedaço de caminhão Espalhado aí no meio do mato Caminhão que se perde O que que você atribui Isso Numa reta Dessa aí Ó Entrapassagem Sono Só pode ser Não vou dizer Nem velocidade Porque uma pista Dessa aqui Ela vai permitir Você andar Do jeito que você quiser O teu limite Quando andar 100 110 Aí Sem problema Não tem curva Não tem curva Tranquilão Olha Ó Claro que a pista É pra 80 Mas é Você vê aí Às vezes Muitas cruzes O local onde os caminhões Pegam fogo Arrebenta Tem pneu estourado E uma série Eu tenho uma dó Desse instrumento Tá barrado Vai parar E soltar Os bichinhos Tá seco Pra cá Viu Então vocês veem A pista Sossegada Você não Dirige de boa Essa aqui é A BR Acho que é 423 423 423 423 É isso mesmo 423 KM21 Essas pontinhas Só existem Só não vou dizer Por que Rio não tem Não sei Dá dó de ver Parece que esse povo vive Num lugar tão distante Tão longe Tão seco É um povo guerreiro mesmo Não sei como é que ele sobrevive Isso aqui não é não vive É sobrevive Porque Olha A gente que tá perto De tudo De tanta coisa Já se vê Tanta dificuldade Imagina esse povo aqui Mas olha Que se você analisar Às vezes A pessoa é mais feliz Morando no sertão Isso aqui Que você morando Num grande Um grande centro urbano Viu Porque Aqui você tem que Esquentar a cabeça Esquentar a cabeça Com absolutamente nada Só você ter Sobreviver Comer Que é difícil Viu Deve ser Deve ser Mas em questão De paz Espíritos do centro Apesar que isso Não enche a barriga Mas é Sei lá Vou pensar Com certeza Que Quem mora Nessa região Deve pensar Ao contrário Queria estar lá Na cidade grande Olha Uma verdura Rapaz Nossa Que chique Ainda pode É num lugar Que não pode Ainda Eita Esse pra tudo Rapaz É a primeira Que eu vi De São Paulo Até aqui Assim rodando Na pista Ó Ó Essa aí Eu vou jogar No bicho Vou jogar No bicho Jogar Na megacena Hoje Nesse deserto Deve ter acontecido Alguma coisa Aí pra frente Nesse deserto Aqui Pra você ver Uma viatura Aqui É a mesma coisa Que você ver Uma estrela cadente É errado Nada quanto Meus amigos Policiais Eu sei que Enfrento Grande dificuldade Pela falta De efetivo Pela falta De recursos Eu sei que Tem muitos policiais Que assistem Meus filhos Também não estou Puxando saco De ninguém Estou falando A mais Absolutamente Verdade Então É muito raro Que vocês Sabem disso Você encontrar Alguma viatura Nesse deserto Aí Mas É Estou falando A verdade Não estou Puxando saco Também não estou Mentindo Com ninguém É muito Raro Você ver Uma viatura Prodoviária Federal Nesse desertão Aí Aí galera Olha o estradão Bora Bora Vamos puxar Quero mandar Um salve Pra todo O pessoal Do Youtube Que está Comentando Os vídeos Compartilhando Se inscreva No canal Aí galera Dá um curte Aí Dá um comentário Faz alguma coisinha Pra motivar A gente Nos vídeos Sempre que possível Estou fazendo Algum vídeo Institucional Você que foi Me perguntou Onde é que É que As pessoas Não sabem Onde que é Quinta roda A quinta roda Meu querido É aquela Plataforma Que fica em cima Do cavalinho Lá atrás Em cima do cavalinho Onde Engata a carreta Aquele pino Que fica embaixo Da carreta Ele Engata Na quinta roda Que é Aquela Plataforma Que fica em cima Do cavalinho Que tem o tipo Um V Assim ó Onde entra O pino Rei ali Aquilo ali Que se chama Que é a quinta roda Não é o step Que nem você falou Então é Aquilo ali Que é a quinta roda Que se chama Já explicado Já fiz vídeo Explicando Dá uma olhadinha Que vocês veem O que é a quinta roda Pino Rei E etc E aqui Você anda assim Horas e horas Só nessa Nessa balada Valeu galera Um abraço Dá um curte Dá um gostei Se inscreve no canal Chama os amigos Pessoal da comunidade Que vocês são membros Podem adicionar Os membros Amigos Também na comunidade Vocês tem Como adicionar É liberado Para adicionar Quem vocês quiserem Amigo E etc Um abraço aí Tenha um ótimo sábado Um ótimo final de semana E vamos tocando mais um pouquinho Estamos quase chegando No cliente já Sem alteração Até o momento Um abraço Tudo de bom Proteção divina Para todo mundo Fiquem com Deus Agradeço a todo mundo Que está me acompanhando